oi é a segunda vez que estou tentando gravar espero que dessa vez voar, porque não entendi não gravou uns 3 minutinhos ali e foi para o espaço enfim, não entendi não, mas tá bom vamos lá agora fica até meio tonto agora mas vamos, vamos que vamos 7, isso 4 4, 5, 6 7, 7, isso 7 livros daqui para frente eu vou meter 7 livros aqui dentro para a gente trabalhar, porque tem coisa que tem que puxar, não tá tudo nunca você encontra tudo em um livro só então vocês vão ver o nome de uma par de gente em citação aí, tá beleza fora o site vamos ver se agora vai né vamos ver se agora o negócio vai vamos ver torce para mim, torce para mim ai ai filosofia e música agora a coisa fica divertida daqui para lá a coisa fica muito legal cadê o negócio ai ai não, não é isso não, opa pera ai ah, meu rabiscador pronto estou preparando meu rabiscador daqui para lá daqui para lá a coisa fica divertida como eu já falei anteriormente meio que dá uma misturada em tudo né meio que dá uma misturada em tudo né bem, vamos falar sobre Pitágoras Pitágoras nessa aula 4 a gente fala sobre Pitágoras Platão e Aristóteles entretanto não dá para falar sobre Pipi Pitágoras sem falar de Orfeu e sem falar de Dionísio né então nós vamos falar sobre isso também um pouquinho uma coisa que é interessante vocês notarem é o seguinte existe uma relação da música com diversos outros assuntos com religião, literatura e artes em geral tá esse não é o foco aqui deste deste desses vídeos mas eu vou falar sobre o assunto vou passar por eles porque tem algumas coisas que você não tem como fugir senão a coisa fica muito perdida né então algumas coisas eu vou passar mas não é o objetivo principal tá dá uma pesquisada por aí internet ou pega até os livros que eu vou colocar aí na descrição do vídeo tá eu sempre boto links na descrição do vídeo tá pra vocês dar uma olhada tem algumas coisas ali que são interessantes tem algumas coisas que são são os livros que eu estou usando né como por acaso esse aqui filosofia e literatura diálogo relações e fronteiras tá como por exemplo ah meu deus ah tá bom ética estética e educação então aqui você vai ter literatura junto com música e nós temos aqui educação junto com música ok então é isto basicamente espero que não esteja gravando ainda está gravando que beleza e vamos para o próximo espero que continue gravando vamos começar falando sobre Dionísio e Pitágoras Dionísio a Pitágoras as grandes Dionísias as Dionísias eram festas em louvor ao deus Dionísio ou Baco lembra da tabelinha das divindades gregas então as Dionísias eram festas que aconteciam em Atenas em louvor ao deus Dionísio elas eram basicamente como vocês podem parar e observar assim pela pelo fragmento aqui do vaso que são um vaso eu não sei se é um vaso se é uma planta se é um tecido enfim como vocês podem ver pela ilustração assim ela vai te lembrar um pouquinho assim um carnaval né assim para analisar assim tem tem muita doideira acontecendo aí se quiserem dar para o vídeo né antes do meu rabisco para dar uma analisada fiquem à vontade uau vamos pra cá como eu falei ali ó a gente vai ter que dar um passinho para trás para entender Pitágoras Dionísio a gente já viu lá Dionísio é um dos últimos deuses a entrar no panteão do Olimpo Dionísio era o deus do vinho das drogas do sexo enfim o cara era basicamente o momo da época né era o deus do carnaval ei cachaça ei beleza você vai encontrar a chegada dele a descrição né a história da chegada dele no Olimpo no livro as bacantes de Euripides caso você queira ter curiosidade caso você tem curiosidade é ali que você vai encontrar a história do do deus pingus do deus pingus curiosidade bacante vem de Baco que é Dionísio em latim tá Dionísio é grego e Baco é latim né Grécia e Roma lembra que tinha um as divindades eram prática era a mesma só mudava o nome na tabelinha lembra tabelinha tabelinha pode fazer lá pode colar fica à vontade qual era o grande lance da religião do culto a Dionísio né que é a mística dionisíaca que é o tal do entusiasmo que significa ter um deus dentro de si ou ser possuído pela vontade divina tá essa era o grande lance da da religião né do culto a Dionísio né era o entusiasmo só que como vocês sabem não vocês ainda não sabem na verdade eu já falei porque que deusica na gravação enfim vou adiantar um pouquinho que vai estar lá pra frente eu vou marcar né a forma como eles encontravam né os que pertenciam ao culto de Dionísio a forma que eles encontravam pra entrar em contato com deus era por meio do vinho então esse ter um deus dentro de si de ser possuído pela vontade divina é cachaça esse entusiasmo é um goró brabo entendeu é basicamente isso aí tem gente que vai ficar meio brabo comigo falando assim né porque meu deus não pode falar assim mas gente se não for engraçado né se não for engraçado vocês vão guardar porque se for aquela linha chata ou palestra se você preferir vai ficar aquela coisa meio sem graça essa meio mala meio hum porque eu sou chato essas coisas né então aqui como eu falei a embriaguez com vinho era tida como a chave de acesso à vontade desse deus o Dionísio né ou seja se encher o pote e falar com deus basicamente era isso que os caras acreditavam os rituais dedicados a Dionísio constavam entre eles as tragédias que eram um gênero hum artístico tanto musical como teatral né tragédia aqui em grego segundo o nosso amigo Fontes significa o canto do bode tá mas o bode não canta não é que na verdade ele é enfim ele não canta tem aquele pão dele lá mas ele não canta né mas a questão é esse animal o bodinho né ele era oferecido em sacrifício ao deus tá então ele levava o bode para matá-lo acho que vai ver que o canto do bode na verdade é o berro do bicho quando tá matando o bicho deve ser isso então é realmente aquela hora é uma tragédia pro bodinho né enfim essas tragédias né se tornaram grandes célebres torneios o pessoal ia lá matava o bode ficava feliz porque Dionísio lá né agradou o Dionísio da vida lá e os caras iam fazer a seu o seu o seu festival de artes ahhh os sacrifícios de animais eram muito normal na antiguidade tá por exemplo em Levítico um livro da bíblia você encontra isso Levítico 23 e 19 você acha lá tá e também outra questão pra quem é católico né deve toda santa missa deve escutar essa frase aqui ó cordeiro meu Deus o cordeiro de Deus Jesus é o cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo ou seja Jesus foi sacrificado como o bode ó tá tá para salvar o homem a alma do homem né então era meio que comum não tô dizendo que Jesus é bicho não é isso tô dizendo que Jesus substituiu o cordeiro ou o bode que era dado em holocausto ao a Jeová né pra redimir redimir os pecados da humanidade se eu não falei errado é isso no orfismo saiu do Dioniso e viemos por orfismo né o orfeu o que que ele faz o orfeu o orfismo que é orfismo é o orfismo é movimento religioso relevante para a mística grega tá o orfismo continha além da mística um completo sistema de ritos e um código rígido de vida os caras não bebiam vinho os caras não isso era um pitagorismo mamãe do céu agora eu não sei agora é porque uma coisa tá ligada a outra é bem eles tinham um rito lá né o sistema completo de ritos e tinham um rito do código de vidas era quase que um monge né basicamente é isso orfeu foi o cara mais importante do orfismo né orfismo orfeu aí ele posteriormente se tornou profeta dessa escola religiosa porque antes orfeu era só uma pessoa tá orfeu era uma pessoa e aí pela maneira que ele passou a interpretar o culto a Dionísio ele fez algumas modificações então orfeu parou com a cachaçada né basicamente é isso né olha lá o grande passo dado por orfeu foi de manter a fé em Dionísio fé bárquica mas ele alterou a concepção acerca desse deus e procurou atingi-lo por meios diferentes né a graça que ele buscava não era pela cachaça entendeu mas pelo êxtase espiritual né ele substituiu a cachaça por por preces por orações e por jejum a grosso modo não foi exatamente isso mas foi algo nesse sentido tá aí ele começou a fazer abstinência em vez de cachaçada né abstinência e ritos de purificação né em vez dele meter o pé na jaca ele resolveu fazer acabei de falar agora ah jejum ah ele resolveu fazer jejum para purificar a alma em vez de cachaça jejum olha cara legal divertido ele né vamos lá o que acontece repassando ó primeiro a Dionísio na cachaça e enfim aqui né e nisso aí né eu não sei se eu posso falar não sei se o YouTube vai me dar forçada né eu nem sei se eu tô aqui ainda eu tô aqui ainda meu Deus eu ainda tô aqui ah que bom tem um programa diferente né é um pra gravar e outro pro slide né eu ainda tô aqui que ótimo que beleza então então eu não sei se né sei lá o YouTube tá andando com as frescuras então eu não sei se eu posso falar algumas coisas então é isso aí era o êxtase da cachaça e desse negócio aí né eu não sei mais é uma maluquice o YouTube enfim ele mudou dessa da bestialidade né da ferocidade e selvageria né para uma coisa mais bonitinha porque o Orfeu ele foi purificar né foi purificar o culto a Dionísio dessa coisinha aqui né dessa desse da bestialidade aí né cachaça e enfim uau ué essas coisas né enfim o que o Filmo fez ele redimensiona a figura de Dionísio e ele funde com o Dionísio com Apolo né lembra que a gente viu que Apolo era o deus da beleza do equilíbrio e o Dionísio era o deus da cachaça da droga da loucura enfim e o Apolo era o deus da razão então eles ele meio que ele ele cria ele equilibra os dois né não fica tão sério e chato como o de Apolo e não fica tão com vida louca como o Dionísio né então na verdade aqui acontece que o Dionísio de Orfeu o Dionísio Orfico ele ele bebe socialmente pronto é isso nem é que ele não bebe ele bebe mas ele não fica doideraço né ah slide 50 e alguma coisa vamos lá os instrumentos musicais normalmente relacionados ao Orfeu são a lira né e a sítara instrumento de corda né ele dedilha a lira vocês lembram que a lira é a lira de Apolo a lira de Apolo não sei se vocês recordam é que o Orfeu safadinho ele roubou Apolo se não me falem a memória foi uma vaca né e aí pra pra Apolo não encassetar ele ele deu a lira o Orfeu deu a lira pra Apolo e a partir de então a lira não é mais a lira de Orfeu é a lira de Apolo ah blá 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 por que que eu tô aqui tá o instrumento geral normalmente relacionado ao Orfeu são os instrumentos de corda tá mas no contexto musical ritualístico ou seja na música que acontece dentro da igreja grosso modo né no templo vamos botar assim a música que acontece no templo a música que acontece no ritual porque todo toda expressão religiosa é um ritual seja ele cristão ou não né toda expressão todo todo rito toda cerimônia religiosa ele é um rito ele é um ritual é um ritual é um ritual religioso né então no contexto musical ritualístico dentro do rito tá os instrumentos usados eram a percussão também também né que nós vamos ver tá as coisas estão relacionadas ao contexto dos mistérios aos mistérios divinos então pra você entrar em contato com Deus aqui em Orfeu não é mais a cachaça é música tá é e é o tambor não sei se vocês já fizeram eu não sei se eu falo isso ou não falo isso eu não sei acho que eu vou falar não porque a última vez que eu fiz isso eu testei fiquei meio fiquei meio zoado há uns 15 dias na semana tem um negócio que tu procura da frequência baixíssima baixíssima que tem percussão que era equivalente às duas teclas mais graves do piano por ali tá escuta se for escutar escuta só um pouquinho tá tu acha vídeo no youtube com um monte de tempo só com essa gravação com a gravação de percussão nessa nessa frequência baixíssima que francamente eu não lembro francamente eu não lembro mesmo mas então essa percussão ela dá uma dá uma mexida na cabeça quando a frequência é muito baixa entendeu tem algumas frequências que realmente mexem com o cérebro então é eu não lembro se era 12 hertz é um traço muito baixo que normalmente era usado pra induzir o transe né que é o que que é o o êxtase religioso né você vai fazer através da percussão quanto mais grave mais mais digamos assim se eu não me engano se eu não me engano está relacionado a frequência a frequência alfa se eu não me engano eu acho que é isso não mas mas beba com moderação vai ficar vai fritar a cabeça não pelo amor de Deus tá vamos lá arcaicas arcaicas no sentido de de mais próxima a origem do da história do homem arcaico não é arcaico de de não é pejorativo né é arcaico de original tá tá deixa eu dar um conferir aqui continuamos aqui que beleza espero que continue arcaico no sentido de de raiz né faz a piada do raiz raiz a nutella eu não sei mais se essa piada ainda está aí mas eu lembro que há alguns anos estava então aquela coisa original mesmo a origem arcaico de origem tá que é de onde vem a arqueologia ah a origem do bagulho então essas religiões arcaicas essas religiões raiz da originais a origem elas tinham muito trabalhar com canto e com percussão tanto que até hoje existem religiões que trafazem isso por exemplo o xamanismo o que faz o cara lá ver Deus é é o tambor e o canto né não sei enfim alguma coisa nesse sentido eu lembro que eu tinha escutado mas não sei reproduzir mas é uma coisa assim rrrm 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 aquela canto de índio então e aquele que o pessoal costuma chamar chamar normalmente de canto de macumba que aí tem o tambor e tem o canto é e aí o que faz a divindade lá o o meu Deus esqueci o nome enfim é o que faz a divindade você falar com a divindade lá deles né é o tambor e a voz cadê ah aqui o prócoli ele puxa o saco de sócrates um bocadinho né ele fala que o hino que o canto dele parece um hino isso porque o hino todo hino é em louvor a uma divindade né aí não importa qual é a tua religião um hino todo hino é uma canção é uma música em louvor ao divino a gente falou isso anteriormente né pra próclo próclo a importância dos hinos é a busca da união e da invocação aos deuses né você canta um hino pra invocar a deus é como se fosse um encantamento então você canta pra chamar né algo você encanta você canta para chamar em ou algo nesse sentido francamente eu não sei se é exatamente isso mas o importante é que vocês gravarem que o canto chama né o canto chama o divino ah moreno esse cara aqui é espanhol tá isso aqui eu saí de uma de um trabalho acho que eu assumi acho um artigo um artigo de uma universidade espanhola tá não tá tá em português lá não está mas aqui enfim eu li e dei uma a geral aqui pra passar pra vocês o que acontecia morfismo tinha algumas cerimônias que eram fechadas só pra alguns iniciados mais ou menos como o o o santo dos santos só o sumo sacerdote os levitas podiam ir isso pra quem é cristão enfim tá relacionado com alguma coisa com do judaico cristão né então tinha algumas coisas que só algumas pessoas podiam ir eram cerimônias fechadas né você não fazendo um paralelo com o cristianismo né com o judaísmo com o cristianismo e o judaísmo o santo dos santos você não podia entrar porque era o só o sumo sacerdote né só o sacerdote mais alto podia ir e alguns levitas né os levitas eram a tribo de levi que estava relacionado com uma música louvor em relação a isso eu realmente não tenho não tenho não tenho bibliografia eu lembro de de me falarem isso outras centas vezes na igreja quando eu ia enfim ah vamos lá tinha algumas cerimônias que eram fechadas né e algumas pessoas só algumas pessoas sabiam o nome secreto dos deuses porque tinha um nome para o povo falar e tinha um nome que só os bambambam da religião que podiam ter acesso né o que acontece eles cantavam esses nomes secretos de deus porque eles acreditavam que era do agrado da divindade que ó é que esses nomes secretos algumas pessoas cantassem eles acreditavam que o divino que o deus lá gostasse disso só que também tem aquela coisa do sagrado e como é qualquer um que pode ir lá falar né saber o segredo máster lá então quem quer fazer isso né aqui era os filhos dos sábios né que cantavam nessas reuniões e o que era cantado né o que era cantado eram as relações sexuais né nem sei se eu posso falar isso porque o youtube sei lá tá cheio de coisa as relações sexuais de zeus e de era que eram duas divindades gregas né tá ah não sei se vocês lembram mas os deuses gregos eram basicamente como super heróis né eles eram humanos super poderosos né tipo super homem tipo flash tipo o o o já fala torna a história um deus mesmo enfim aí basicamente é isso né o que é que eles sabiam né por causa em função do texto né em função do texto olha o texto olha o texto olha o texto o conteúdo do texto né aqui também né aqui também né oh meu Deus risca aí eles sabiam que se tratavam dos ritos órficos né vamos lá vamos lá vamos lá deixa eu só ver se ainda está gravando para não ver se eu vou picar isso aqui porque se der zica aí eu passo a outra parte vamos lá os discípulos de Orfeu consideravam que Apolo era um deus supremo e chegavam a acreditar que ele Orfeu era o deus encarnado né isso era o que os discípulos de Orfeu acreditavam que ele era o deus encarnado é a bem fazendo um paralelo aqui tipo assim os apóstolos né os seguidores os apóstolos de Orfeu acreditavam que ele era Jesus né o deus feito carne mas basicamente é isso para fazer uma comparação Pitágoras é um dos filósofos mais importantes da antiguidade e o grande continuador da mensagem de Orfeu basicamente é como se Pitágoras fosse o Pedro basicamente é isso é como se Pitágoras fosse Pedro né sobre ti Petros construirei a minha igreja não lembro específico enfim vou construir meu meu minha obra meu trabalho né sobre a Petro sobre a pedra construirei vamos lá ah tá isso aqui agora eu vou passar um geralzão né para para finalizar aqui essa questão do do pré do pré Pitágoras né então a gente começa com Dionísio né que vai lá na cachaçada né Dionísio e a cachaça que aí aparece Orfeu que tira a cachaça da história né aí vem Pitágoras e dá uma melhorada no que Orfeu fez né que dali sobrou para Platão né Platão melhorou um bocadinho ó ó aqui ó Dionísio vai para Orfeu Orfeu vai para Pitágoras de Pitágoras nós vemos para Platão que melhorou né e carregou o Dionísio né que daqui vem para o misticismo Alexandrina lembra da biblioteca de Alexandrina então é isso aí na verdade da cachaça nós temos aqui uma um misticismo Alexandrino que é uma mescla tá uma mescla uma síntese do do cristianismo com o helenismo que é é que é é a cultura grega mas já com influência de Alexandre o grande uau vamos lá e agora nós vamos para a Vila Lobos é o que que Vila Lobos um calango do século vinte mil novecentos e trinta vinte dez enfim no Brasil né o que que Vila Lobos tem a ver com Dionísio a cachaça é o cigarro enfim mas a questão não é essa a questão está falando de música né o que acontece ah no século dezoito aconteceram os movimentos corais orfeônicos 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 de or feo uau vai para cantar né aconteceram na Europa e nos Estados Unidos Vila Lobos estava sempre lá no século vinte né dezoito século vinte Vila Lobos estava sempre lá pela Europa né nossa senhora uma par de coisas que ele lançou na França então tu vai ver a partitura do Vila Lobos que tem uma pinca de coisa que você vai encontrar só em São Francesa até para baixar se você conseguir encontrar aí vai ter coisa em francês um que que a Vila Lobos mamãe travou Vila Lobos queria né Então, em função desse movimento orfeônico, que veio do século XVIII, influenciou um pouquinho aqui o Vila-Lobos, que estava sempre nas Europas. O que acontece? O Vila-Lobos queria melhorar a qualidade da música brasileira, a partir da educação artística. Só que ele sabia que também não adiantava, não adiantava muito você colocar coisas completamente estranhas, fora do comum, do comum da nossa rotina, do nosso corriqueiro. Você tinha que pegar coisas do folclore, coisas de música popular, para você trabalhar essa educação artística. Na verdade, ele queria sair do popular e levar para o Orodito. Porque ele sabia que tinha que trabalhar de acordo com o temperamento do nosso povo. Não adianta também empurrar um bagulho nada a ver com nada, para cima do pessoal. Não adianta também ensinar os bagulho... Meu Deus, onde é que eu estou? Não adianta ensinar umas coisas que também o cara não tem contato nenhum. Então, é interessante você levar coisas diferentes, mas também não pode ficar só em coisas diferentes, né? A técnica não tem jeito, gente. Tem que estudar. É diferente, né? Diferente porque ninguém... Pleco, 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 né? Vamos ser realistas, né? Vamos ver. Você não vai escutar isso, dificilmente, em música nenhuma. Então, né? Isso não faz parte da rotina. Você não escuta música com isso. Tem gente que escuta. Mas, enfim, no geral não se escuta. E é isso. Só que eu vou falar que isso aqui é um fragmento de jornal de época, né? 20 de fevereiro de 1930, lembra? Vila Lobos, ó. Os caras estão dando os parabéns para o Vila Lobos, né? Que ele foi nomeado diretor de música de cantor feônico do Departamento Geral da Instrução Pública Municipal. Anteriormente, esse tinha sido noticiado, por este mesmo periódico, que é a criação dos cursos populares no Instituto Nacional de Música, né? No INU, que hoje é a Escola de Música da UFRJ. Então, né? A bagaceira está lá faz tempo. Faz tempo, né? Que nem diz o Galo Cego, né? Então, gente. Espero que não tenha dado pau aqui e que tenha conseguido gravar isso aí para vocês. E agora a gente vai dar um intervalinho. No próximo a gente vai ver Platão, tá? Então, um grande abraço para vocês. E consegui! Dessa vez eu consegui. Ih, ficou curtinho dessa vez, ó. Dessa vez foi só meia hora. Tá bom. Vai dar um alívio do último, né? Ah, gente. Tem umas coisas que não tem como cortar no meio do caminho, senão vai ficar muito picado. Entendeu? Tem umas coisas que são complicadas. Cara, se ficar muito grande o vídeo, qualquer vídeo meu que for muito grande, ó. Para no meio. Para no meio. Não tem problema não. Eu não vou ficar bravo contigo. Eu sei que dá vontade de matar vídeo grande, mas... Dá uma paradinha. Não só para mim. Qualquer vídeo de qualquer canal que tu quer ver, tá muito grande. Marca lá o tempo. Viu 20 minutos? Viu 10 minutos? Viu 30? E dá uma parada e depois você volta. Se você achar o tema interessante, é claro. Até a próxima, né?